A ocasião faz o ladrão. O velho e conhecido ditado popular se encaixa como uma luva ao ambiente virtual e das redes sociais no Brasil. A falta de punição, ou então, quando ela existe, as penas brandas, encorajam os criminosos e tornam a internet praticamente uma terra de ninguém, na avaliação de alguns especialistas. Eles não precisam arrombar uma casa, invadir uma empresa ou assaltar um banco para provocar enormes prejuízos a consumidores e empresas. Os piratas da internet agem sorrateiramente, furtando e destruindo dados, roubando dinheiro, provocando fraudes, interrompendo operações, desconstruindo reputações. No ano passado, o rombo causado por um vazamento de dados foi de quase 4 milhões de dólares, em média, nos cálculos de um relatório da IBM. Nas últimas semanas, dois mega vazamentos deixaram expostos os dados de 223 milhões de pessoas e foi descoberto um banco de dados ilegal com informações de mais de 100 milhões de números de celulares. Quem atua defendendo as vítimas afirma que a punição para quem comete crimes digitais no Brasil é muito branda e acaba incentivando a ação dos criminosos. A chamada Lei Carolina Dickmann, criada em 2012, com o nome da atriz que teve fotos íntimas roubadas de seu computador, prevê punição de três meses a um ano. Na prática, o criminoso não é preso, acaba sendo punido com o pagamento de cestas básicas ou prestação de serviços comunitários. Nos Estados Unidos, os cybercriminosos podem pegar até 20 anos de cadeia. Na Coreia do Sul, chega a 15 e no Japão, até 10 anos. Hoje, são indústrias multinacionais de ataques hackers super organizadas e tem muitos ataques que são atribuídos a governos. Então, nós estamos falando num nível que estamos falando de guerra cibernética. Então, sem um arcabouço legal, um arcabouço penal, nós estamos ficando muito para trás, sendo que o Brasil é um dos campeões em comércio eletrônico. O Brasil hoje, ele é um paraíso, um paraíso completo para hackers e para vazamento de dados. Para este outro especialista, além de modernizar a legislação, é preciso capacitar a polícia científica. Hoje, no Brasil, nós temos pouquíssimos lugares com centros de perícias avançados e nesses pouquíssimos lugares, na grande maioria, não se tem condições próprias de se desenvolver um trabalho de perícia mais sério para que se possa acompanhar a evolução da tecnologia desses grupos criminosos. Obrigado. Obrigado.